Gente do céu, nós estamos aqui próximo do aeroporto, aconteceu um baita de um estrondo, uma miséria aqui, lá no aeroporto, e olha o tamanho do fogo lá que tá saindo. Fogo louco, moleque. Moleque doido, explodiu uma coisa doida ali, naquela p**** no aeroporto, aeroporto de Marabá. Olha, p**** meu irmão. Tu é doido. Essa parada aí deu um trem errado aí, ó. Jesus Santo Inês de Marraínas, meu Deus do céu. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.